Sabedoria, paz, justiça e liberdade Se reúne os mano pra dar um rolê mais tarde E na malícia as bandidas chegam e invadem É final de semana sem duplê pra capotagem Pra capotagem, pra capotagem Lá da favela novamente o bonde desce Cortando as rodovias lá da sua tenda leste E as novinha pode crer se oferece Quanto mais ela senta mais minha mente enlouquece E nos baile funk o bonde tá tirando onda Tem que ter humildade se quer encontrar fama Isso aí os moleque tiram de letra Jamais deixe o sucesso subir pra sua cabeça Diariamente eu fico aqui pensando Como eu queria novamente beber os mano Mas tá tranquilo, eu sei que nunca é tarde Para os amigos, paz, justiça e liberdade Sabedoria, paz, justiça e liberdade Se reúne os mano pra dar um rolê mais tarde E na malícia as bandidas chegam e invadem É final de semana sem duplê pra capotagem Sabedoria, paz, justiça e liberdade Se reúne os mano pra dar um rolê mais tarde E na malícia as bandidas chegam e invadem É final de semana sem duplê pra capotagem Lá da favela novamente o bonde desce Cortando as rodovias lá da sul até na leste E as novinha pode crer se oferece Quanto mais ela senta mais minha mente enlouquece E nos baile funk o bonde tá tirando onda Tem que ter humildade se quer encontrar fama Isso aí os moleque tiram de letra Jamais deixe o sucesso subir pra sua cabeça Diariamente eu fico aqui pensando Como eu queria novamente beber os mano Mas tá tranquilo, eu sei que nunca é tarde Para os amigos, paz, justiça e liberdade Sabedoria, paz, justiça e liberdade Se reúne os mano pra dar um rolê mais tarde E na malícia as bandidas chegam e invadem É final de semana sem duplê pra capotagem Sabedoria, paz, justiça e liberdade Se reúne os mano pra dar um rolê mais tarde E na malícia as bandidas chegam e invadem É final de semana sem duplê pra capotagem E aí Didi André Fosseca Vamos que vamos, bagulho doido Quando o PH chega nós no YouTube fudeu Tchau, tchau, tchau